Pessoal, voltei, hein? Agora com a nossa aula de literatura, lápis encantado na mão. Esse aqui, ó. Nosso livro maravilhoso. Ué, Tia Cris, você não falou que tinha terminado? Terminou a leitura, terminou a atividade. Então, agora, Cris, acabou o milho, acabou a pipoca. É ruim, hein? Então, aqui, ó. Nosso livro está aqui, revisando ele. Já corrigimos na aula passada, fizemos o suplemento, né? Aquele que eu falo em carte. E o livro está aqui. O que vocês vão fazer na aula agora de literatura? Ler novamente, escrever. Sim, vão escrever aonde? No caderninho de português. Deixa eu falar devagar. Fazer no caderninho de português. Tá? Do lápis encantado. Sendo que agora, vocês são os autores. Ih, Tia. O que é isso? Sim. Vocês agora vão ser os autores do livro encantado. E vão contar em poucas palavras, numa folha, mais ou menos, né? Pelo menos, mãe, papai, vovó, titia, ajuda. Pelo menos umas 10 linhas. Vocês vão contar com as palavras de vocês sobre o livro. Vocês vão recontar, recontar a história do livro encantado. Isso. Entendeu? Não é pra copiar aqui atrás, não. Que a Tia vai saber. Vocês vão mandar foto, eu vou corrigir, tá? Vocês vão recontar a história do lápis encantado através da imaginação de vocês, do que vocês entenderam. Tá? Bem fácil. Pega, lembra, lê de novo, a passo, pam, pam, não posso falar, aconteceu isso, pam, pam, teve as cores, teve o arco-íris, hum, falei do arco-íris, contou com as palavras de vocês, o que vocês entenderam, botou lá, bonitinho, lembrando, início de frase, letra maiúscula, tá? No caderninho de português, não é pra copiar daqui, não. É pra apontar o que vocês entenderam do lápis encantado. Mais ou menos, mais dez linhas e desenhar. Tia, eu posso desenhar vários lápis coloridos? Pode, porque lembra? O livro fala de cores, né? Cores. Teve o arco-íris, já deu uma cola, tem o lápis, mas não é só o lápis, nem só o arco-íris. Vocês vão penetrar, vão ler, colocar sentimento, ok? O amor que eu tenho por vocês, vocês têm por mim, papai e mamãe. Vão fazer bem caprichado, tá bom? Beijo, boa tarde, tchau, tchau.